Eles chegaram, Boran. Ah! Que Deus o proteja! O Senhor tem um coração muito bom. O Senhor está me ajudando muito. Por favor, que Deus o proteja sempre. Calma, Ruken. Pare de chorar. Não tenha medo. E por que alguém teria medo quando está perto do Senhor? Eu tive medo só no caminho. Minha querida, agora você está segura. Vamos esperar no carro. Como você fez para tirá-la de lá? Eu segui as suas ordens, mas eu não desci no terminal. O lugar tinha homens do Diham por todos os lados. Eu desci do ônibus antes dele parar no terminal. A menina estava correndo perigo. Fez muito bem. Sabia que podia contar com você. Qual o próximo passo? Não sei como conseguem ser tão incapazes. Eu mandei ficarem de olho no ônibus. Como pode uma menininha fugir por entre seus dedos? Dá para explicarem? Se a menina estivesse no ônibus, teríamos achado ela. Olhamos em tudo. Não pode ter desaparecido no ar. Claro, seus incompetentes. Com certeza. Alguém ajudou ela. É claro. Chefe, o que o senhor tem em mente? Eu estou mandando você usar seu cérebro. Como você acha que ela fugiu, hein? De quem você acha que foi a ideia e o dinheiro? Claro que foi da mesma pessoa que ajudou ela a sair de margem. Chefe, quem foi? Pode me contar que eu cuido dele também. Quem você acha? Foi o Boranar, é claro. Mãe Bedar, eu confio a Sila e a Rukien aos seus cuidados. Filho, pode confiar. Eu vou cuidar das duas. Eu tenho que ir embora. Acho que estamos todos exaustos. Qualquer problema, é só me ligarem. Boa noite. Boa noite. Não se preocupe, elas estão em boas mãos. Boa noite, filho. Boa noite. Certo. Borarn. Sinto medo quando está longe. Não vá embora. Vamos esperar até que tudo se resolva. Tem razão. Tenha cuidado. Se cuida, você também. Se cuida, você também.